olá vamos desfoar imagens aéreas viaduto da espm setor policial sul drone filma obras 66 agora temos concretagem do acesso ao terminal asa sul do setor policial sul assista até o final para ver como anda essas obras já gostou inscreva-se nos cantos superiores no final do vídeo tem card com vídeos interessantes se você é novo no canal ou antigo no canal confere se está inscrito se não inscreva-se inscreva-se e dê aquele like pois faz com que o youtube indique nossos vídeos para mais espectadores e não esqueça de compartilhar na sua rede social e também fazer aquele comentário abaixo na descrição sobre esta obra estamos aqui do lado do acesso ao terminal asa sul já esteja em concretagem aqui pronto inclusive mais abaixo do viaduto 2 e 3 também o viaduto 2 esse mais perto 3 é mais longe já também estão concretado e agora estão concretando o acesso é desse desse em direção a como se disse complexo polícia federal corpo bombeiro enap que fica exatamente essa travessia depois do viaduto 3 ali ó a direita 316 sul da 3 sul tá bem ali acima tem o 516 que é setor hospitalar aqui está o corpo de bombeiros logo depois é map esse aqui é o terminal asa sul dá para ver que as pistas de concretar um pronto já colocando colocando meio fios esse é o processo que a obra já está aqui ali na frente temos o eixo sul indo para baixo temos a abra associação presidencial o modelo que chega no l2 e também chegar no lago de retenção à vila telebrasília dessa obra da spm indo à direita nós chegamos para aeroporto guará no clube bandeirante cama então vamos dar uma olhada aqui no terminal asa sul o projeto o projeto oeste vem do sol nascente por do sol lá na ceilândia até aqui na asa sul em até 40 minutos essa a idéia desse dessa obra desse ônibus de trânsito rápido chamado brt então temos concretagem pronto colocação de mil fios agora esse aqui é um terminal asa sul que é terminal metro viário e rodoviário que fica atrás do primeiro delegacia de polícia civil atrás do complexo corpo de bombeiros também atrás do polícia federal e olha metrô aí segundo informações terá uma ligação que vai até passando lá perto do metrô o metrô desculpe lá perto do da ípica né que tem por aí mas não tenho nem um coque nem nada confirmar caso você saiba comente abaixo da descrição então aqui estamos na asa sul logo atrás do corpo de bombeiros e do enrape e do complexo policial também então aqui no início a empreiteira que perdeu né que ela não conseguiu cumprir essa tarefa o DR assumiu então já está concretaram a saída e entrada aqui também estão colocando os meus fios e os pássaros atacando a gente porque aí provavelmente tem algum ninho aqui próximo eles sempre pensam que a nossa aeronave é um gavião ou uma águia pequena então eles ficam com receio não deixe de assistir outros vídeos nosso com o móvel do túnel sem Tauatinga temos agora a reforma praça relógio meio devagar por sinal apesar de estar tudo pronto parece que vai ter um novo espelho da água por lá as maquinária do relógio ainda não foram trocados porque continua marcando 11 meia a praça relógio onde tem administração de Tauatinga Santuário Nacional PP do Socorro e também Escola Estela Mares já está bastante adiantado as obras mas infelizmente está demorando e eles liberaram também o acesso ao terminal metroviário do é praça do relógio também a outra obra que está no túnel de Tauatinga Rei Pelé são aquele do lago de retenção que está praticamente pronto e acredito em breve será liberado o pessoal trabalhando aí nessas peças de drenagem aqui também tem os meios fios e também olha aqui ó essas são lona de cura de concreto tarudes aí parece que vai ser de gramado mesmo ou talvez eles vão jatear aí ó esse acesso aqui foram tudo pronto já olha aqui colocação de meios fios em breve estará bem mais próximo da entrega é pistão sul o pistão sul ainda tem alguns detalhezinho de meio fios que estão fazendo ainda próximo estacionamento lá do católico e a estrutural terminaram a parte lá desses meios fios de drenagem lateral central terceiro acesso de águas claras liberaram o acesso do balão do condomínio residencial reserva do parque até balão da igreja viaduto do riacho fundo um é acreditamos que deve liberar em breve o que já sanaram o problema do lençol freágico viaduto de baixo já concretaram e agora estamos fazendo pavimentação das ligações laterais acreditamos que agora em outubro seja entregue o viaduto do viaduto do riacho fundo um SPM setor policial a lagoa de retenção recebeu as grades de proteção a gente vai subir esse vídeo é aqui no SPM estamos vendo aqui realmente a uma concretar e pavimentação nesse trecho assim tá essa subidinha do viaduto 3 esse é onde está indo o segundo é é pig trecho 1 completamente concretado agora trecho 2 e 3 já concretaram o viaduto 2 e 3 lá e também deve concretar agora o viaduto 4 que está em fase de vigas horizontais ó esse é o trecho que fiz a imprimação eles devem completar e aproveitar essa imprimação eles vão concretar inclusive se você for ver mas na frente já tem as lonas de base aonde as betoneiras vão derramar o concreto por cima dessa lona de base aí olha aqui ó já colocaram as guias né para colocar aquela concretagem eles não estão usando mais aquela máquina de apreinamento né tá fazendo um apreinamento manual mas olha aqui ó é aqui aonde vão concretar e completar o esse trecho até aqui em frente ao corpo de bombeiro barra ENAP aqui do viaduto do TAP3Sul mais acima temos a esquerda no complexo polícia federal a direita no setor hospitalar que é 516 sul aqui está o corpo de bombeiro onde nós estamos comentando é a epiga trecho 5 e 6 já estão fazendo acesso ao parque da cidade também fazendo terminando o viaduto lá que de acesso ao atleta jft é viado moroeste pavimentado até o local do viaduto falta as vigas horizontais não sei se vai sem aço em concreto é sobradinho tá tudo tranquilo para não tá legal DF 456 ontem condomínio de geneva é um dos maiores condomínios residenciais horizontais vão substituir as os pinheiros aí para o alvo do cerrado mesma coisa fizeram com o DF 440 e mesma coisa fizeram aqui não com o parque da cidade é viaduto jatim botânico já começaram a pavimentação filme logo na entrada liberaram um dos acessos na entrada também acreditamos também que o viaduto jatim botânico de entrega agora em outubro estas são as obras que estão acompanhando com o DF se você é novo no canal ou antigo no canal confere se está inscrito na inscreva-se e de aqui lá e pois faz com que o youtube indique nossos vídeos mais espectadores e não esqueça de compartilhar na sua rede social e também fazer aquele comentário abaixo na descrição sobre esta obra obrigado por assistir nosso vídeo gratidão e até o próximo vídeo e continua assistindo todos os vídeos das obras aqui do DF que estamos acompanhando com vocês aquele abraço para você e seus familiares